Olá, eu sou a Marleide, Marleide Soares. Eu sou a Tatiana, eu tenho 40 anos e minha mãe tem 64 anos, nós moro em São Paulo, SP, e nós queremos participar do BBB, por quê? Porque eu adoro, é o meu sonho, é realizar, participar do BBB. E nós não vamos dar, como que a gente vai fazer, mãe lá? Nós vamos ser sinceras, não falar na cara mesmo. Eu vou falar na cara, eu vou falar tudo o que eu penso. Ela é pernambucana, eu sou aqui de São Paulo, eu vou ter que segurar um pouquinho a boquinha da minha mãe, porque ela fala mais do que eu. Eu sou um pouquinho chorona, na hora do nervoso eu sou chorona, mas eu sou bem ativa, eu sou bem focada no que eu quero, e eu quero esse dinheiro pra mudar a nossa vida, pra mudar a nossa família, né mãe? Sim, lógico. Ela para de trabalhar na casa dos outros. Eu com 64 anos trabalho, eu só, por exemplo, eu ganho muito pouco, que o salário que eu vivo não dá pra, muito mal dá pra pagar minhas contas, e eu quero ganhar esse dinheiro pra realizar o meu sonho, que é o 10 de pequena, que a minha vida é... Luta, né? É luta, é aquele enrolamento, e agora eu quero realizar meu sonho. Nós queremos mudar a nossa vida, nós queremos ter um plano de saúde, ter uma vida saudável, não só pra nós, pra nossos familiares, principalmente as pessoas que nos ajudaram, e ajudar também aquelas pessoas que necessitam de ajuda também. E naqueles momentos que nós precisamos, elas nos ajudaram. E ter nossa casa independente, sem ninguém atrapalhando, enfim. Boninho, você não vai se arrepender, né mãe? Não vai mesmo. Nossa, vai adorar. Chama a nós, chama a nós, nós somos porreta, e vamos queimar, queima. Queima, queima, todo tipo de intriga, de briga. Inveja, inveja. Tchau. 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 Obrigado.